Boa tarde, está no ar o seu Diário Informativo. O empreendedorismo em Benguela vai disponibilizar mais mercado de trabalho. A Comissão Europeia vai anunciar em breve candidaturas da Ucrânia. Notícias para acompanhar aqui no seu Diário Informativo. Estão atualizados. O empreendedorismo em Benguela vai criar novos postos de trabalho. Acompanhe. Angola pôde abrir mais as fronteiras para a entrada de novos empresários brasileiros que queiram investir no setor de comércio. Esta é a opinião de um casal de brasileiros instalado em Angola há mais de 30 anos. Os empresários apostaram na confeitaria e na indústria metalúrgica. Ana Alexandre já formou mais de 300 jovens no ramo da confeitaria em Luanda. Hoje tem 40 funcionários nacionais e está satisfeita com a oportunidade que encontrou em Angola. Eu trouxe a inovação. Hoje nós contratamos por valores e não por habilidades. Nós damos formação a qualquer funcionário que chega aqui para trabalhar conosco, qualquer colaborador. O economista Carlos Rosado de Carvalho entende que a visita do chefe da diplomacia do Brasil acontece numa altura em que o investimento daquele país em Angola é quase inexistente. A IPEX, que é o organismo de captação de investimento estrangeiro e promoção das exportações, desde agosto de 2008 até agora registou dois investimentos brasileiros no valor de 108 mil dólares. Portanto, não é nada. O Brasil não investe caro. A Angola quer que a parceria estratégica com o Brasil tenha como prioridade a agroindústria e a segurança militar. O Brasil, primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, assinou o Acordo de Cooperação sobre o Desenvolvimento da Agricultura Familiar em áreas irrigadas. Carlos Alberto Franco França falou das oportunidades que a crise da Europa pôde gerar na parceria entre os dois países. A produtividade de grãos no Brasil é hoje superior a países como, por exemplo, os Estados Unidos. E de modo que nós possamos replicar no continente africano, e nós começaríamos por Angola, as condições que permitiram ao Brasil ampliar a produção agrícola. Nesta visita, o Brasil anunciou uma carteira de investimentos superior a 1,7 mil milhões de euros nas áreas da segurança militar, farmacêutica, construção e agroindústria. José Cundi, Euronews, Luanda. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez uma visita surpresa à Kiev neste sábado. Ela se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky, e os dois falaram sobre a possível adesão da Ucrânia à União Europeia, e von der Leyen prometeu uma resposta rápida. Como você sabe, a comissão está atualmente preparando as recomendações da chamada opinião para os Estados-membros da UE. Temos trabalhado dia e noite nesta avaliação e prometi a você em abril, querido Volodymyr, que trabalharíamos incansavelmente. Então as discussões de hoje nos permitirão finalizar nossa avaliação até o final da próxima semana. Von der Leyen destacou que a ex-república soviética registrou avanços no fortalecimento do Estado de Direito, mas lembrou que ainda é preciso implementar reformas para lutar contra a corrupção. O governo da Ucrânia pressiona por um compromisso jurídico concreto da UE de examinar sua candidatura como forma de reduzir a vulnerabilidade geopolítica do país, invadido em 24 de fevereiro pela Rússia. Existe a perspectiva de que a candidatura da Ucrânia receba uma luz verde na próxima reunião de cúpula do bloco, em 23 e 24 de junho. Mais altos funcionários e líderes dos 27 países membros alertaram que mesmo que a Ucrânia obtenha o status de país candidato, um processo de admissão pode levar anos ou até décadas. Zelensky afirma que grande parte do destino da UE está em jogo na Ucrânia. A Rússia quer arruinar a unidade europeia, quer deixar a Europa dividida e fraca. Toda a Europa é um alvo para a Rússia. A Ucrânia é apenas o primeiro estágio dessa agressão e desses planos. A visita de von der Leyen, a segunda desde o início da guerra, coincide com a intensificação dos combates na região do Dombás, no leste do país, já parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014. Foi um prazer mantê-lo atualizado e informado aqui no seu diário informativo. Logo mais, tem um encontro marcado com Sarah Capat, do programa O Papo do Dia. E não se esqueçam de se subscreverem no nosso canal JNTV, a televisão da morte. Até amanhã, a mesma hora com Conceição Cabeia, no Sala Canal. Música 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 Abertura Abertura